Sejam mais uma vez bem-vindos ao Roleta Russa Todas as semanas com um convidado musical E esta semana temos uma banda de Lesta da Palmeira Que se formou em 2013 Já tem aí algumas músicas lançadas Tiveram aí umas aventuras em Londres E vamos falar um bocadinho sobre isso tudo E são os second floor, bem-vindos Exato, obrigado Se quiserem apresentar Bem-vindo também à nossa sala Espero que estejas confortável Pronto, eu sou Vasco Terce Lucas Que está em falta Está cá, está cá Está sempre cá connosco No fundo Vocês são uma banda de punk rock E começaram em 2013 E já lá vão 6 anos Como é que tem sido este percurso Aquilo que é que vocês têm feito Como é que tem andado essa vida de punk na estrada Tem sido um percurso assim Um bocado com altos e baixos, não é? Como em tudo na vida E nós vamos tentando ajustar também sempre Um bocado o nosso estilo À medida que vamos crescendo e que vamos ficando mais maduros E tentamos agora levar isto para outro caminho, se calhar Tentar não ser só tão punk rock E focar um bocado mais Assim num estilo mais geral Também nas coisas que temos ouvido E a influência que temos tido Já não é tanto punk punk, não é? Sim Crow Porque lá está É um bocado aquela coisa de Vais crescendo e lá está Não vais ouvindo, sei lá Punk rock Ou muda do que houve, não é? Lá está Claro que nós nunca vamos perder a nossa identidade O punk rock é quem nós somos Acima de tudo Mas pronto Vamos tentar também procurar outros caminhos Também um bocado para este projeto Ou outros eventuais Mas second floor É um bocado isso que queremos fazer E pronto E vamos tentar lançar um álbum Para breve E tentar um bocado adaptar isso Vocês já têm Têm vindo desse estilo Provavelmente era aquilo que vocês já tocavam antes No teu caso tinhas aquela banda A mais antiga Mas vocês também saiavam naquele prédio Que tinha aquele ar assim mais Ali na zona industrial Sabes isso? É, porque nós a saiavamos lá também Ok, ok Sim E dava aquele ar todo mais Se calhar assim Destrutivo, vá Aquele prédio todo inacabado E era aí também que vem o nome Sim Que era no segundo andar Desse mesmo prédio Mas infelizmente era no último Sim Infelizmente essa sala Essa sala foi roubada Sim Por isso Acabou por não correr-me isso bem Ok Vocês têm Ao longo destes anos Têm participado Em alguns concursos Têm ganho Têm surgido oportunidades Aquele se calhar Que vos deu mais proveito Foi o do Matosinhos Rock Challenge Que vos deu a A ida a Londres A oportunidade de ir a Londres Gravar Como é que foi A experiência De gravar lá De tocar lá Porque também tinham os concertos Tínhamos dois concertos Foi tudo diferente É um sítio completamente diferente É outro país São outras pessoas Outra maneira de tocar É outro som É outro estúdio As coisas diferem mesmo De um sítio para o outro Eu acho Mas também Os produtores Sim E sei lá Não é Portugal Fomos também passear Também temos que ficar Um bocado nessa parte Da diversão Que não houve muita Mas aqui houve Não estou a dizer de sair Ou assim Mas andar Passear Conhecer De facto Nós não É diferente Não estás num sítio Em que Dizes all light Nos concertos em si Qual é que foi assim A maior diferença Que notaram Em relação ao público Que os que estão a ver Em Portugal Olha Foi um bocado estranho Foi um bocado diferente Como bons portugueses E perdidos Que ficámos para ir para um concerto Chegámos atrasados Ok Damos logo na cabeça Que não me das a imaginar Pelo menos Então o que te horas são Contualidade Mas a culpa não foi nossa Também como bons portugueses que somos A culpa não foi nossa Exatamente Mas Sei lá Não Mas o método Esteve mesmo uma avaria Qualquer E nós não Sim Não deu para chegar Estávamos lá 3 dias Não conhecíamos Mas tirando isso O público Eu acho que o público português Esse é um público Que parte de mais palmas E que Dá mais carinho É diferente Lá também Foram dois sítios diferentes Um foi um pub E outro foi um bar Que era um armazém gigante Sim Basicamente Não tinha nada a ver Com modos lá adiante Com comida E tudo o resto São ambientes que não estamos habituados a tocar Ou seja Um pessoal está comendo mais que uma banda de punk Mas aconteceu e correu bem O almoço O pessoal gostou Ah ok O pessoal gostou O que é bom Mas Também é um bocado a coisa de chegares lá e tipo Sei lá Nunca ninguém nos viu lá Estás a ver? Tipo Quem é que são o Shaker 4? Mas sentiram que Gostaram É bom Mas tocaram com mais bandas Ou foram só vocês nessas noites Sim com mais bandas Uns dois dias E nos dois dias tinha sempre mais bandas Ok Demos dois concertos em dois dias diferentes E depois no outro gravámos Mas tudo do mesmo estilo Ou era assim mais variado Eram coisas diferentes Sim Havia uma banda de covers Que eu lembro que até estavam de karting com monkeys E depois eu e o Lucas E eu e o Lucas Estávamos lá fora a saltar Sim Eu acho também Houve uma banda tipo country No outro dia lá no bar Era uma coisa mais calma Sim Possível cansoneta É muito giro aquilo A ideia daquilo é muito giro É outro sítio É outro país Mas pronto Mas foi uma boa experiência Foi foi E gravámos lá também Sim 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 Quatro temas Ok Que são aqueles que estão disponíveis O EP Ok E que foi em cima Muito bem Um dia bem passado Portanto O que é que há de diferente Aqui no podcast Temos a roleta Ok E esta roleta tem 8 perguntas E vamos tirar aqui algumas Não precisam de ser todas E podemos começar A fazer uma rondazinha Se quiserem Fazer uma Uma a cada um Caldante o Eus Segundo Ui Tenho que ter cuidado com isto Não estou habituado Vamos ver Se calhar quatro e meio Não Quatro Quatro Vamos lá ver a pergunta quatro O que é que eu abra? Porta número quatro Queres que eu pôdo? Porta número quatro Eu posso meter aqui Enquanto Tendo ideia que eu não vou saber o que é que está Porque se fez tudo me terá sorte Mas queres que leia o livro em volta Então Se pudesse decidir a minha última refeição O que seria? Eu acho que a minha pergunta complicada E eu tenho a minha resposta Eu tenho a minha resposta já Tenho a minha bolinha Só de comer Tenho a francisinha Era uma francisinha Sem pensar duas vezes O ovo Batata Cheio de molho E fino Alguma específica Olha aqui de cima Fé de silva Pessoa adolescima Tito sobre isto Fé de silva Publicidade grátis Melhor francisinha de silva Tenho que experimentar E tu? Ainda não está Opa, eu por acaso não sei O que é que eu comeria Francisinha sem molho Que acostumas comer Não, eu como já com molho Boa Lá está a mentira O que é que vocês acham de Pronto, tu comias sem molho O que é que vocês acham de pessoas que comem francisinha sem molho E a outra que é sem tampa Sem tampa? Sem tampa e sem o pão de cima Nunca vi isso Não é francisinha Desculpa Mas se fazes isto Não, não Mas sempre que eu vou comer algum Misturante francisinha Há sempre alguém que pede sem tampa E eu fico a pensar São gostos Nunca vi isso Por acaso São um bocado São gostos Mas em sem molho Não gostas do molho normalmente? Não, não Eu sou um bocado esquisito E não gosto muito de picante Ok Então eu vou vendo Testando o molho Pensar a parte sempre Para ir testando Se é picante ou não Se vés em casa uns molhos bons Mas eu já vou fazer publicidade outra vez Pode ser Já chega E a tua refeição Qual é que era A minha refeição Eu vou dizer que era um pão com queijo É o que ele mais come É mesmo Uma boa assante com queijo Só queijo mesmo? Sim, derretido Se calhar A micro-ondas A micro-ondas ou a tostadeira? Não, a tostadeira Tem que ser a micro-ondas Também era demasiado A minha última refeição Por amor Temos sempre pãozinho também em casa É uma loucura Com um acting negativo Vamos fazer então Uma segunda Quem é que rodou a primeira? Para rodar mas tens de segurar Tem que cuidar com isto, ah? É, soft que ela já está muito sensível Se for o mesmo volta a rodar Que é batata? É batata o destino Acho que a inclinação da minha mão Usamos cheats É o 6 e meia Não, 6 Não, 6 Não, 6 Vou ficar igual Não? Pronto Lucas Então Lucas Não falas Ok Algo Eu ainda não li Ok Já sei Estão muito engraçadas Da ideia Vamos lá Obrigado Algo que parece estúpido Quando as pessoas estão a fazer Ora bem Algo que parece estúpido Quando as pessoas estão a fazer Olha como hoje Aquele nabo na rotunda A fazer a curva pela direita É estúpido aquilo Não é isso? Quer dizer? Pode ser Pode ser Eu acho que votava nessa Se calhar também Acho que todos os dias Há sempre alguém Que eu tenho que me chatear Numa rotunda Também realmente Satear na rotunda É o clássico Mais Por não porem os pis Eu vou dar a minha sugestão Que é A minha sugestão é Quando Vejo alguém a gravar num concerto O concerto todo Ah o concerto está lá na mão É ridículo também As pessoas vão para lá a gravar E acabam por não aproveitar nada É Se eu ia sacar Estudado é isso? Eu ia dizer Não Não Mas saiu bem É verdade É um bocado de estúpido Sei lá Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo E tens a tua lembrança Também É bom Mas é outra coisa Por acaso já tive essa discussão E tu gravas Mas vocês chegam a ver os vídeos Porque eu quando gravo Não chego a ver Chego Sei lá Eu sempre vi os vídeos Que eu falei Acho que às vezes gravo E depois não chego a ver Ficar ali só Guardado no bão Mas tens aquela piada Imagina que vais Balbaú daqui a 10 anos E vês aquele trecho Daquele concerto Que se calhar nem te lembras tão bem Mas aí que te vais ver aquilo E bem Logo outras memórias do concerto Vais terminar muita coisa Se calhar também é uma parte Boa Não sei Mas o concerto inteiro Não é ridículo Sim Apá eu Não sei o que é de dizer Está difícil Sim Está um bocado difícil Mas vou dizer Vou ser ambientalista E vou dizer Que é quando as pessoas Atirem cigarros para o chão E têm um cinzeiro ao lado Muito bem Isso é É um bom ponto de vista Ativismo É Não mas sim Eu não sou assim Mas eu gosto de apoiar Nem o nosso planeta Nem o cinzeiro ao lado Agora há cinzeiros portáteis Há tudo Não é? Sim Então para o bolso Pessoal cativo por favor Deixas ali a pica a queimar Pois olha E já não foste tu que a tirar A minha parte séria Pessoal cativo por favor Vamos? Sim Vocês tiveram também Agora voltando Tiveram também Um convite para tocar Num tributo De David Bowie Há uns anos Também No Art Club Fizeram parte Também com os Amigos Brain Circle Porque também lá estiveram As músicas que vocês escolheram Vocês Foi-vos dado Aquelas músicas Ou escolheram? Não escolheram Foi-vos dado Há uma lista E escolhemos Sim daquela lista E tentámos escolher As músicas que eram mais Enquadradas com o nosso estilo Também Como nós Para dar assim um cheio De punk rock e tal Mais pesadinho Vamos tocar aquela Aquela banda do Já agora Quais é que tocaram Que eu não fui ver Ui Essa pergunta É mesmo Entraste a pé juntos Agora Não Então Tocámos o O Starman Olha que é bem possível Não Não Como é que era? Star? Star 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 Não É aquela Como é que se chama? Star Não Sim É que é fácil Não Não sei Desculpe Eu não me recordo mesmo Não Também não me recordo mesmo Eu fiquei com duas bandas Nesse dia Portanto Estive a sacar mais músicas Portanto Não sei lá de ser nada Mas como é que foi Eu não me recordo mesmo Eu só me lembro de uma E não me estou a lembrar do nome O que era aquela Olha não sei Já não me lembro Não sei mesmo Não me recordo Não me recordo mesmo Mas como é que foi Que vos chegou o convite Para participar no No concerto? Outra coisa que eu não me recordo Estás-me a destruir Completamente a entrevista Não Não Estou a brincar O organizador Que falou com os Quieta Fair Primeiro Que é outra banda Ok E depois Que é outra banda No meu toco E o pai de baixo E acho que foi Por aí Que também veio Para alguma razão A nossa banda Nós estamos sendo um bocado Também conectados Nesse sentido Também Não digo que todos os sítios Que eles vão tocar Nós vamos Mas já fomos a vários Sítios que eles também foram Acontece mais vezes o contrário Pronto Basicamente Nós vamos E eles É isso que eu estou a dizer Basicamente Sim Estava bem Foi explorar E com isso E essa vez aconteceu Basicamente Acho que deve ter sido Por aí Não sei Ou se calhar Até fomos nós primeiros Uma coisa dessas Não? Estava a ver se me lembrava Agora que ele falou De tocar na outra banda Com o teu pai No caso Vocês foram trazidos Para este mundo Da música Por gosto inicial Ou por Arrastamento De família Influências direitas O meu pai A minha mãe Tinha uma banda Quando eu nasci A minha mãe cantava Ela faz altas suas vozes Estás a perceber Tens-te inteirar Ah, o teu pai tocava Não sabia Sim, a minha mãe cantava Com o meu pai Na altura E tu deve ter sido O teu pai De certeza Sim E eu também Tinha o meu tio Que também tocou Uma série de bandas Tipo os BUN Não sei se lembras Uma das bandas Mais antigas Também não sou assim Então Pois Caixinhas de tesouro Pronto Mas sim Acho que foi um bocado Por aí Mais pelo meu pai Até que também Teve as amarguinhas Ok E que até tiveram Um bom sucesso A nível nacional Sim, sim E também Sei lá Cresci sempre Na No ambiente Estás a ver Nasci com isto Basicamente com o meu pai A tocar Tipo eu nasci Se calhar eu estava Na barriga da minha mãe O meu pai estava a tocar A tocar bateria Bateria não Um pianinho Ou guitarra Não sei Ok Agora perdi Pois está ali a roleta Vamos fazer então Uma nova Intermédio De jogada de roleta Assim Temos seis perguntas restantes Um, dois Três Três É o três O três é o número preferido Oi É o número preferido Alguém coisa a destruir-se Não, não Isso está tudo a ver Eu só acho justo Tu leres isso Porque eu estou no número É verdade Há uma história curiosa Posso contar Muito rápido Pode-se contar Tudo o que quiseres Fomos a outro Concurso Não sei se Tens aí referência Foi no plano B E tocar a queima Ok Sim Depois vocês foram abrir E ele começou a mandar ir comigo Porque eram cinco bandas O concurso E eu tinha o número três E é o meu número preferido Vamos aos terceiros Vamos aos últimos Já sei Mas foi mais ou menos assim Mas vocês têm a preferência Quando é Não é Quando é assim Mais bandas da posição Em que Por nervos Ou por Eu não Eu acho que ele estava na pega comigo Basicamente Só para dizer isso Foi no número três e passámos Não só para dizer com o número três Exato E foram tocar A queima Eu lembro-me Foi em 2000 De que? De 17 2017 É bem possível É isso Dois anos atrás Não 16 2016 Se calhar Foi o James Arthur Foi de 2016 James Arthur James Arthur E foi É James Arthur Foi a seguir a vocês Sim Exato E o Kaiser Schiff Talvez É Kaiser Schiff E We Trust É essas coisas É Tudo É uma boa memória Eu muito obrigado E não tens net aqui no estudo Isto é a prova Que ele não está A net Ele sabe tudo Não Porque eu estava lá Nesse dia Por isso é que sei Não Nós quase nem sobre nós Olha se sabemos Estás a ver Só por mais sobre nós Então foi em 2017 Não Eu tenho uma ideia Pela altura em que eu estava a acabar o curso E eu lembro-me que eu ainda fui Esses dois últimos Se calhar anos à queima Depois de acabar o curso E viste-nos na queima? Eu fui nesse dia Curtiste? Não sei se apanhei o vosso concerto Não quero Talvez Se lembras É que nós estamos diretos Não me lembro Quem é que nos conhece Não Por acaso Eu fui com a vontade de ver Porque eu já vos conhecia Mas não sei se fui Mas foi fixe Vou-te já dizer Foi muito fixe Mas estava muita gente Estava Tu olhavas e vias Sei lá Foi uma sensação incrível Tipo eu sei que 7 oitavos Estavam completamente 7 oitavos Até logo A cagar Estás a dizer Mas 1 oitavo Se calhar estava lá Estás a ver Tira um nono Mas foi fixe Foi uma muito boa experiência Porque normalmente Nesses dias Por exemplo O cortejo Ou a serenata Como ao início Não está muita gente Sim Mas depois começa a aparecer Compor-se E nesse dia O concebos Começam mais tarde O primeiro dia Começa à meia-noite Percebes Ah ok Sim O das barracas também Porque assim se nos virem E depois se nos virem Lá no meio Pode ser que nos oferecem Assim Já tenta isso Pergunta de um português Pergunta de um português Posso ler aí Quanto das galinhas São necessárias Para matar um elefante Eu gostava de ter essas Estás a ver Essa é o tipo de perguntas Que eu gostava de ter Essa foi-me sugerida Essas teorias Que nos óbvicas Gosto Gosto E foi quase que Essa pergunta tem que sair Só que eu não sei Qual o número que vai sair Portanto Tivemos a sorte Pensem bem Pensem bem Cada um dá a sua resposta Isto é tipo Certo Eu tenho a resposta certa Ok ok Não é Ah mas há uma resposta certa Eu vou dar a minha Tem que considerar Que a minha é certa Onde existem elefantes Não existem galinhas Certido Quantas galinhas São necessárias Para matar um elefante Zero Ok Eu vou dizer zero também Mas porquê? Então é preciso Eu digo zero É claro Porque eles nunca na vida Iriam matar um elefante Mas assumindo que são Que um certo número de galinhas É capaz de matar um elefante Como é que Como é que saímos daqui agora? Eu é que sei É preciso É preciso É preciso Aposto o número a isto Sugere Não sei Olha uma lei Sei lá Trinta Ok Se picarem as pernas todas Ele morre Estão brincando Ao mesmo tempo? Opa Não faça Estou a quebrar agora Estou a ir A mina já Trinta Não sei Trinta Ok e tu? Zero Zero Eu vou gostar Zero Ok Eu vou assumir Que pelo menos uma É necessário Se ele comer uma E pode se engasgar com a galinha E vamos ficar assim Ok Então a resposta certa Era uma Mas uma pode ser muito fácil Não sei Para mim pode ser Olha Castrinho Tem uma boa resposta Mas olha Eu não sei bem Eu não sei bem A fisionomia do elefante Não sei se a traqueia É muito larga ou não Ok A galinha pode ficar lá presa Se calhar tinha que ser duas Não são herbívoros Se querem saber Não são herbívoros Não podem ter a capacidade De gerir bem Ou mastigar a galinha Não está passando E isto sei agora Não sei como Ele está lá para o outro lado Se alfantes são precisos Para matar a galinha Queres rodar mais? Agora é pronto a contrário Temos 5 perguntas restantes E há aqui muita coisa boa Três 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 Tenho que ter outro número Três já foi Um, dois, sete Vamos ver se vai ao sete Ah filho Fui ao um Fui ao um Fui ao um Pergunta número um Deve ser um, dois, um Vamos ver Vamos ver Se a banda tivesse uma mascota oficial Qual seria? Ok Ora bem Eu lembro-me que em Londres Nós tínhamos um cão de louça Um cão de louça É essa a resposta Se calhar é mais possível É logo Estou trazido com um de louça Mas qual era a raça? Era um bulldog É um bulldog Não pode ser dálmata Não pode ser dálmata Porque depois podem ser processados Era o pequenino Não, era o pequenino Era É isso Era um bulldog Seria um Engelês Estávamos em Inglaterra Ok, é possível E o Lucas dormia Com um bulldog Faz sentido O de louça? Sim, sim Mas trouxeram? Não, trouxeram Era da casa Ele sempre Vamos levar isto Eu não Só que nós depois Isto é chato Não vamos levar isto Olá, pronto Ok Não é Lucas? Mas tem uma foto com esse bulldog O Lucas tem uma foto com esse bulldog Alguns não está lá uma boa de alguém Isso é capaz de ser uma boa coisa De partilhar Sim, adorava Mas existe mesmo essa foto Se encontrámos E oficializar a mascota Vamos partilhar isso garantidamente Há muitas fotos Por acaso Temos bons vídeos também Mas se calhar isso aí já não se podem Já não se podem Pois é Tem assim alguma história Alguma história? Tirando um cão de louça Os vídeos Pode ser uma história Perdemos até a ti Não, perdemos o Lucas Você já não sabe o que é que perdemos Sim, perdemos um Lucas uma vez Mas também Um Lucas Um Lucas Temos vários Lucas Mas a mim não interessa Esquece isso E tu lá também fez isso Sua aí Mas isso Opa É tranquilo Não haver perguntas sobre isso Entrou num carro de um amigo Estás a ver Ok E Num conhecido de uma amiga Lucas ou ele? Ele Ok O Lucas estava lá fora Eu estava à janela Exatamente E o Lucas até ficou um bocado assustado Porque achava que ele ia ser reputado Eu entrei em casa De um rapaz que tinha conhecido Outra vez uma amiga minha Num carro? Não é uma casa? Num carro E ele de nada arranca E eu Opa Onde é que eu me vi meter? Eu estou num país qualquer Eu não sei o que é que se vai passar agora Fiquei com um bocado de medo Um aldeia às 5 Todo Sinto de um tomate Era o Uber? O que é que vai acontecer? Não, não Era só o mesmo Uber Era o Uber? Era o mais doente do Uber Vamos manter por amigo Mas foi assim Amigo Mas depois ficou tudo bem Sim Voltei à casa Ok Mas o Lucas por momentos Ainda achou que ele tinha Nem sido reputado O Lucas pensou E perdemos o Lucas numa noite Também É outra história Ok Fomos para um bar Não sei aonde Deveu uma cerveja A única questão Tinha super bola Que é Londres Por curiosidade A ver? Sim Na Liverpool Street E o Lucas passou-se da cabeça Ibasou Estás a ver? Não O Lucas de repente Apareceu num bar A jogar matrex com os ingleses No outro bar Encontrámos o Lucas Depois no outro bar A jogar matrex com os ingleses Estás a ver? Perdemos o Lucas Isso tem mais piadas Mas deixa lá Ok Já agora continuando Londres Vocês foram visitar Estamos a falar Liverpool Foram visitar Não, não Liverpool Street Que era um Ah ok Ok Mas não foram a Liverpool Não Fomos a Bristol Ok Tocai a Bristol E em relação? Foi fixe Uma viagem Foi um concerto em Bristol E outro em... Ah ok Sim Concerto Portanto Vocês agora Futuro Como é que Estávamos a falar no início Vocês têm umas ideias Mas já têm coisas novas De second floor Aí preparadas Sim Sem dúvida Temos temas novos E que tocámos Na Santana No concerto Sim Apresentámos já Não estão gravados Ok Apresentámos já dois Não acedei a gravar isso tudo Nós agora Sim Fala tu É melhor Fala tu Não, fala Fala Eu estava a gostar de ouvir-te A tua voz estava doce A tua voz estava doce Assim no meu ouvido Fala lá Fala lá Ah pá Estamos a pensar agora Quando o Lucas Voltar de Pronto As suas diversões Lá com os seus projetos de metal Quando ele voltar Que será em breve Vamos começar a preparar o nosso próximo álbum E que vai ser mais ou menos sei lá Entre nove ou doze músicas ou treze Não sei Ainda não sabemos ao certo E pronto já temos assim umas duas músicas de certeza que vão estar lá Outras três que ainda vamos Se calhar já estão feitas Mas vamos dar uns arranjos Estás a perceber E ideias montadas Depois vamos também começar a tentar criar alguma coisa A partir do que já temos Para também tentar fazer uma ideia concisa Ou seja Ter um Que o álbum seja um conjunto Um todo Percebes E não só tipo Ok Aquela música Ok Uma história Quase que a mim Tentar interligar Não está Storytelling Não, não, não Não necessariamente isso Estás a ver Ou se calhar um storytelling Mais indireto Sei lá Não sei Estás a ver Ah mais isso Acho que ainda é um conceito um bocado também para explorar Mas lá está Em breve quando começamos a gravar A ir de cabeça O assunto Muito bem Vamos fazer então uma rodada para terminar É uma última É isso Agora só mais uma Agora tem de ser superar Pode ser superar Sou eu agora Surpreste no meio de rodar nada Vai sair o oito Sei-te Olha Não saiu Qual é? Tem que mandar o travies Oito 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 Ai não estou com sorte Não estou com sorte Ou os mais velhos Já te disse São minis Estão a ver isso É quem? Minis que estão a apostar Não, não, não Não apostámos nada Já perdemos muitas Libras Lembraste de apostar Libras Compostámos Libras Olha, outra boa Em Portugal Em Lourdes Em Lourdes Sem que ir E o mais engraçado É que ele dizia Tipo As apostas eram E ele dizia basicamente Aposto que foi o Randy Orton Que ganhou o Wrestlemania De não sei o que O Royal Rumble De 2000 e não sei quanto E o Lucas sabia tudo E ele só dizia assim O Lucas estava a ouvir Dizia quem estava certo E nós apostávamos Eu só dizia assim Aposto que não Ok E perdia Ali é menos essa aposta E mesmo assim Não, mas era igual Alinho E eu perdi assim Estava sempre a perder E ele não ganhou nada E eu só dizia sempre Pais que não Estás a ver? Tipo aposto que não E era o Randy Orton Não Olha bem Posso ler a tua pergunta? Sim, força Se pudesse fazer parte De um reality show Qual seria? E atenção que Calma Antes de dizer já Atenção Não vamos pensar No atual Que já está muito Qual é o atual? O atual Tipo Big Brothers E Casas de Segredos Vamos levar para trás Tipo um MTV Aqueles tipo Next E Mike Reeves Ou o que que era A pede de My Rides Não tem um problema Eu vou-te explicar Eu não via desenhos animados Nessas coisas Nada Só tocava a bateria Portanto eu não sei Que é que ia ser o Next Ok Sabe o que era o Next? Pessoas que estão aí Ao ver isto O Next Era um Era uma educação Um bocado E eu tive um tempo Bem aproveitado Vamos dizer que eu não me dou Não, não, não Estou bem cá O Next era um autocarro Estou bem cá O Next era um autocarro Tinha Portanto tipo Tipo uns sete gajos Ou sete gajas dentro E havia um que estava cá fora E era tipo speed date E eles iam rodando Só me lembro da carrinha mágica Autocarro Não sei mais nada Mas então se Imagino que pudesses criar Um conceito de reality show Eu acho que não entrava mesmo Desculpa Não aguentava Nada Mas conceito Não Meu Não Não uma cena Não vou dizer Isso não é bem Merda Pássia que é merda Não, não é isso Não, mas não uma coisa Gravada 24 horas Uma cena assim Mais tipo TLC Ou Assim umas cenas mais estúpidas Mais fora da caixa Sei lá Tipo a minha família de anões Há um programa que é isso Uma família de anões São tipo uns 20 anões E sim A pergunta é muito Ser um anão Sinceramente Mas calma Mas são anões verdadeiros Ou eles pegam em pessoas Não Anões de pessoas Anões de anões Anões mesmo Sim Mas se pudesses criar um conceito Já conheces algum anão Já conheces-te a pensar agora Já conheces-te que é Algum anão Já estive com algum anão? É Não Eu já conheci Quer dizer, nunca a vi Acho Andei Mas não conheci Já vi Nunca a conheci Eu já conheci Nenhum senhor Ou não? Dois, acho E um deles estava-se a fazer Uma minha Tinha piada Tinha piada Não sei Sei lá, vou-te dar mais ideias Como lá no Discovery Talvez Ou no TLC Que é Gajos que têm Os arrumos Cheios de métricos Aqueles armazéns Tipo fazer leilões Ou essas cenas Isto também é real atitude Está bem, já estou a perceber Pensando nesses conceitos Tipo Já que tem que não é tanto Mas Cenas assim Sei lá, fazia Um real atitude Sei lá Um programa de música Que tivesse interesse Mas o quê? Tem que ser diferente Dos que já existem Não sei O que é? Fazia-se um lugar de talent Sei lá, fazia james Alguém O rock record Um programa Queira james Olha, estes 20 gajos Vivem durante um mês Aqui dentro E tem que tirar Um CD daqui Agora mais 20 diferentes Não me falo mais Vai ser vendido à SIC Olha, vocês estão A bandida E as que temos Um ano de dormir Vejam lá Direitos de autor Aqui Daniel T Por exemplo Sei lá Casa dos Casa dos YouTubers Casa das james Uma casa lá dentro Mas eles já estariam a viver lá Durante aquele tempo Podem sair Uma casa lá dentro Uma casa dentro da casa Não, desculpe Uma casa Uma casa basicamente Mas eles podiam sair na boa Não é nada Estar preso Não, é mais a continente Para fazer as contas Voltas Para teres que gravar E eu saio para o supermercado Mas tinham sempre a câmera Atrás deles Oh pá, estavam lá dentro Sim Para gravar coisas Que acontecessem Tinha que ser também Só para apanhar aqueles Para fazer aquelas montagens Agora fui ali E falei-lhe um bocadinho Para a câmera Ali isolado No banquinho Era ou foi Tinha piada Claro Acho que era uma boa ideia RTP E a SIC E tudo Já está tudo a ver isto Já foi Já não tens hipótese Acabou E vou dizer que Pensaram antes de nós Estou a brincar Estou a brincar Pronto E... Pá, se quiseres fazer tu a última E fechamos Queres fazer a última então? Vamos embora Mais uma pergunta Tinha... É sete Sete Aaaaaaah Consegui Obrigado É o meu número de frito Momento não altamente viciado Nada Nada É como o... É como o nosso futebol Também não tem nada viciado Por exemplo Deixa-me a ver isto O sistema Qual seria um outro bom nome Para uma banda punk rock Para uma banda punk rock Um outro bom nome Opa Eu provavelmente Acho que Qualquer nome Que disseres Acho que já vai existir Uma banda punk rock Com esse nome Pé descalço Certeza Tipo coisas assim Pé descalço é capaz não ver Pé descalço Dente podre Dente podre Ok Natuga mesmo Sim Se calhar Os natuga Em inglês já existe Pois E se calhar em português Também Estás a ver Ou tipo Unha torcida Estás a ver Uma cena assim Um bocado mais É 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 um bocado mais Mas está bom É uma coisa assim Estás a ver É por aí Estás a ver Uma espécie de sim Uma cena mais Como restos Tem aspecto de Um bocado Tem aspecto de Chama António É um clássico Eu sei Às vezes que eu não sei É loucura Bem Vamos ouçar um palmo resto Eu sou osso E second floor Também Second floor E pronto Chegámos ao final Muito obrigado Por terem saído o convite Aqui na vossa sala Obrigado É tranquilo É suposto que complementarmos Apareces quando quiseres Podemos fazer no final Ou agora É no final só Podem seguir Second floor Nas redes Spotify Bandcamp Spotify Bandcamp As coisas todas E Facebook Instagram Spotify Sim Sigam tudo E pá E ouçam Obrigado E ganham os concertos E apoiem E botem nos concursos Gosto E aparece quando quiseres Sempre Pronto Para ensaiar Sempre Amanhã Amanhã Eu e Vasco Vamos cá às nove Para outra coisa E ele vai estar cá às nove Ele disse sempre Temos que combinar isso Sim Muito bem E pronto Até à próxima semana E Roleta Russa Tudo bom Exato Muita música Muito prazer em estar aqui Obrigado